Música Saudar a igreja que é a Santa Paz e o Senhor Jesus, amém irmãos? Amém! Glória a Deus, motivo de alegria, nós estamos aqui, louvado seja Deus Nós até nos emocionamos, viu irmãos? Uma certa feita ele foi meu pastor, meu presbítero, e era presbítero pra lá e presbítero pra cá, era o meu pastor, né? Aleluia! Eu louvo a Deus por nós estarmos aqui, aleluia, nesse cantinho, a pau, o Senhor separou para nós, adoramos o Senhor Deus exalta o Senhor, sabão, que é crente, aleluia, que é uma partícula que está se preparando para ir para o céu Aleluia! Aleluia, por isso que nós estamos aqui nessa tarde gloriosa, maravilhosa, aleluia Eu quero te dizer também um alvo que o Senhor nos faz presente neste lugar, irmão Aleluia! Nós adentramos este lugar para somente adorar, engrandecer, exaltar E dizer ao Senhor, que o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso Por isso que eu e você estamos aqui, crente Aleluia! Eu quero aqui, irmãos, aleluia também, aleluia Deixar aqui um abraço, né? Para o nosso irmão Osvaldo, que aqui está, né, irmãos? Que muito andamos juntos, viu, irmãos? Aleluia! Nós temos aí uma trajetória Aleluia! Louve ao Senhor pela vida do nosso irmão Alexandre, também que aqui está Aleluia ao nosso irmão Fernando, que eu não reconheci, crente Sabe por quê? Ele disse que agora o magrinho está aqui, não está mais, ele está mais magrinho, né? E ali, irmãos, eu vendo ele aqui, eu muito fiquei ali e falei Senhor, como o tempo passa, crente É por isso que você tem que vir com pressa Aleluia, adorar o Senhor Aleluia! Que de verdade, crente Deixando o teu processo de lado Aleluia! E preocupar, aleluia, somente e servir ao Senhor Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vossa vida Eu vou aqui, ler rapidinho aqui Louvado seja Deus Nossa pastora Edilheuza também quer cair Eu louvo a Deus pela vida da nossa pastora Amém, irmãos? Diz aqui, ó Aleluia! No Salmos 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares Ainda que as águas azuis se perturbem Ainda que os montes se abarrem pela sua graveza Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus A aleluia do Altíssimo Deus está no meio dela Não será abalada Deus o ajudará a romper da manhã Glória a Deus! Quando eu adentrei por essas portas Que eu louvo ao Senhor Aleluia! Que quem tem trabalhado na nossa vida Verdadeiramente é o Senhor Aleluia! Nós somos os remanescentes Viu, pente? Aleluia! Nós somos os remanescentes Isso é Aqueles que o voto seja Deus Aleluia! Que adorávamos ao Senhor lá atrás E continuamos adorando Os verdadeiros adoradores Aleluia! Se você olhar Que as caras do teu lado Já não estão mais Estão lá fora Sem força para retornar à presença de Deus Por isso ressalte Bendiga e glorifique o nome do Senhor E eu quero te dizer Que o teu socorro está nesse lugar Viu, pente? O teu socorro não está na mão do homem e da mulher, não Aleluia! Eu quero dizer Convide Jesus verdadeiramente para te socorrer Porque ainda vai me deixar envergonhada E nessa tarde, pente Deus tem algo para realizar na minha e na tua vida Neste lugar Aleluia! Que Deus possa abençoar grandemente A gente é nosso pastor E nossa pastora de Ná também Amém, irmãos? Eu já quero aqui estar convidando O ciclo de oração Só compre para nós Estamos só adorando o nome do Senhor Amém, amados?